Então, eu quero me adicionar a todos que estão vendo este vídeo, e primeiro eu vou pedir que vocês possam ver este vídeo, que vocês possam compartilhar o máximo de pessoas que vocês conhecerem. Então, eu vou gravar o máximo de pessoas que vocês conhecerem. Porque nós vamos realizar, em todos os centros daquele universo, e excepcionalmente, a 8h do dia, este grande evento que será a reunião das nações. E em esta reunião, eu queria que vocês possam estar com vocês, com seus compatriotas, mas também com vocês, queridos, com a sua família. Vejamos o que está escrito lá no livro de Psaume, no capítulo 33, e a partir do versículo 12, ele está escrito assim. Heureus, a nation dont o Eterno é o Deus, e o povo que ele escolheu para seu herói. Lisez encore, s'il vous plaît, dans o versículo 18. 8, voici, l'œil de l'Eterno é sobre os que o creem, sobre os que esperam a sua bonté, para arrumar a sua alma para a morte, e de fazer viver no meio da famine. E é isso que nós vamos fazer davantage, em todos os centros daquele universo. Então, vocês são convidados para poder estar com nós. Em esta reunião das nações, nós vamos procurar essa joia, essa paix, essa perfeita alegria, que vem do Eterno. A o Eterno de Matan é excepcional, é monce, é de monche, dúzia, 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 mé. A o Eterno de Matan, dão todos os centros daqueles universais, vos houver a oportunidade de participar. E se o Templo de Miracle, o Cis, Mone Vergan, face à la Brede, vos êtes notre invité pour y être avec nous, e participer de cette rencontre, o Jésus-Christ Sertan. Vous allez arriver de une manière, mais vous ne sortirez pas de la même façon. C'est notre invitation pour vous, alors, comme nous avons parlé au début de cette vidéo, faire tourner cette vidéo vers toutes vos connaissances. Envite-le de pouvoir être avec nous, se de monche, à cette rencontre toute especial. Que l'Eternel vous bénisse de une façon abondante à vous et à toute votre famille, et à de monche.